e meus amigos bom dia boa tarde desculpem lá eu estou bem de saúde espero que todo mundo esteja muito bem então nós saímos fazer saídas passeios restaurante e em lugares maravilhosos o bonjour meus amigos espero que todo mundo vá bem eu digo sempre o bonjour nós saímos em um lugar muito bonito a ver ele tem todo o restaurante ali na frente e aqui atrás aqui tem muitos restaurantes e hotéis, aqui é o parque para meter os carros, mas vamos ver coisas mais bonitas, a vovó deixou-se pelo Jolie. Um pouco difícil filmar contra o sol, mas eu vou filmar igual, depois vamos ver se dá ou não dá. Como podem ver, é bonito aqui, é muito bonito, é muito bonito. Des cafés, restaurant. Mes amigos, temos um bateu para pédalar, para fazer todo o pédaleiro, para olhar a cidade. Não sei, não sei. Quanto é outro? E a marcha também. Ah, ok. É mais fácil de pédalar? É isso? É mais fácil de pédalar? Não sei. Aqui tem uma pequena piscina. Aqui tem um restaurante. Restaurante, bar. Bar, glace. Aqui podemos comprar gelado. Tem um bar, restaurante. Como já é o meio da tarde, já não vai a ninguém. A primeira aqui é a beira do rio. O Ronaldo e o filho Balançar. Está a fazer baloço. Balançar. Já esqueci o nome. Em português. Meu Deus. Não é velhice não. Atenção, não façam de mim uma velha. É o que faz de andar no estrangeiro. 96. . Na realmente. Que se torna lá. ali, então como podem ver amigos aqui tenho uma rua, eu tenho não que ela não é minha atenção, estou em frente a uma rua cheia de chapéus de chuva, muito bonito, para já está muito calor, andemos aqui, deve estar sempre sombrinha 2M rios, segunda rua o ventre de dão, agora vamos entrar dentro meus amigos, aqui não há de tudo, não há de coiffor, de restaurant, de bar, de café de shows anciens, de shows por la plaza vamos continuar a montar se montar. Continuamos a montar. Olha lá, nós estamos em cima, nós terminamos de montar. Nós estamos em uma grande monta, nós estamos em montar os pieds. Muito bonito. Obrigada. Como vocês podem ver, meus amigos, aqui é muito, muito bonito, é tudo maravilhoso E tudo o que nós vamos ver, como vocês podem ver, meus amigos aqui é muito bonito, encontramos tudo para comprar Mas ali, nós podemos dizer que é um paraplê para uma filha, para uma mariazinha, muito legal Ali temos um chapéu para uma noiva, para casamento É um paraplê de paio de maiz, um chapéu de palha de milho, engraçado Olá, meus amigos, não esqueçam de se inscrever, de conviver todo mundo a se inscrever no conto Mamina Nara e no Youtube Então vamos terminar com um pequeno vídeo, espero que vocês tenham gostado, vou-vos deixar com este pequeno vídeo Não se esqueçam de se inscrever e convidar familiares e amigos para se inscrever na conta Mamina Nara em Youtube Eu vos digo até a próxima E aí